Ai, temos um lustro limpo por aqui. Muito obrigada, Jesus! Oiê! Olha quem apareceu de forma informal, minha samambaia. Pra comprar esse samambaia. Olha a cachorrada que late. Cachorros, silêncio. Muito obrigada. Hoje é sexta-feira, resolvi gravar esse vlog de sexta, sexta-fire, pra vocês verem como é a vida de uma blogueira velha que não sai de casa. Tira, eu saí ontem. Eu saí ontem, velho, outra quinta. Não deveria ter feito isso, mas tudo bem. Lá no Instagram, eu pedi pra vocês darem o nome pra samambaia, ela é linda, né? E aí falaram algumas opções, tipo cannabis, gabiroba, samambaia. E eu acho que o nome que eu mais gostei foi samambaia, então eu acho que eu vou chamar ela assim. Parabéns, parabéns pra você. Aqui no meu lar eu já tomei café da manhã. Não mostrei porque eu sou péssima. Porque na verdade eu decidi fazer esse vídeo agora. Esse vlog, né? Essa semana eu trabalhei dobrado os outros dias, pra poder hoje não precisar gravar, gravar de fato, né? Eu poder fazer mais as coisas de home office e conseguir mostrar pra vocês mais ou menos como é que funcionam as coisas por aqui. Mas queria dizer que por enquanto as coisas estão bem, assim, faxineiras. Porque lavei um monte de roupa e eu tô lavando mais. Bicho, eu sou muito dona de casa, né? Deixa eu mostrar. Ó. Minha máquina, Vanish, me patrocina. Porque, né, gente, tem que lavar roupa. Lavei quase todas as minhas roupas de academia. E é isso. Vou malhar hoje também, se Deus me ajudar. E o que que eu faço? Eu acordo por volta de 8 horas, mais ou menos, 7h30, 7h40, vai. Aí eu dou uma enrolada no celular, assisto alguns canais. Depois eu tomo café, que foi o que eu acabei de fazer. E arrumo a minha casa. Tipo, dou uma geralzinha, arrumo a cama, passo uma vassoura. Organizo tudo porque eu preciso estar harmônica pra conseguir trabalhar. Então é isso que eu vou fazer agora. E aí eu vou segurar eles. E aí Eu vou fazer isso aí. E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Já dei uma ajeitadinha no meu quarto, ainda falta a casa inteira. Meu escritório, banheiro, cozinha, sala. Não vou mostrar pra vocês porque vocês não são obrigados a presenciarem essa chatice. Mas antes, já que eu já arrumei meu quarto, já tá mais harmônico porque eu tenho gastura de sujeira. Pela manhã eu passo esse creminho da Nivea pra hidratar meu rostinho de princesa. E depois eu passo protetor solar. Mesmo que eu não saia de casa porque... Não sei, minhas luzes são de LED, eu acho que não me prejudicam, mas eu acho que você tem sempre que tá com protetor. Até porque se eu for sair, eu já estou com protetor. E quando eu vou me maquiar também, eu já estou com protetor. Então, é isso. Bom, agora sim temos uma casa digna de ser vivida. Lipei a casa inteira e isso já me custou muitas horas. Ela está quase na hora do almoço e eu vou fazer algumas coisas, adiantar algumas coisas aqui que eu tenho de pendência. Aqui no escritório, depois eu vou fazer almoço e depois eu volto pra cá. E fico trabalhando o dia inteiro, gente, dia inteirinho. Tenho que criar o cronograma do mês que vem, o cronograma de vídeos do mês que vem. Junho. Tenho que responder alguns e-mails que a assessoria me manda. Tenho que postar no blog. Meu Deus, tenho que postar no blog faz tempo e eu não consigo. Enfim, acho que o nosso dia vai ficar por isso mesmo. Ainda vou malhar mais tarde e se der, eu filmo. Se tiver gente lá em cima na academia, eu não filmo porque eu tenho muita vergonha. O cabelo tá meio zoado, né? O cabelo tá meio zoado, né? O cabelo tá meio zoado, né? Enquanto o almoço não sai, vou fazer umas coisas. Queria mostrar um dia pra vocês. Não tá nem sol, nem chuva, mas tá bem abafado. Tanto que aqui vento horrores. Hoje eu abri todas as janelas, eu nunca faço isso. Por conta do vento. Então é porque não tá ventando nada. Na espuma das pessoas. Gente, muitas horas se passaram. Olha a minha cara de sono. Tô aqui, ó. Lutando contra o sono. Já são 4 e 1. Eu tô quase terminando as minhas coisas. Preciso agora editar esse vídeo que vocês estão vendo. Porque ele precisa subir o mais rápido possível. E... O que mais eu ia dizer? É isso. Parece que não, mas eu já fiz muita coisa. E eu me canso muito mais pra gravar do que pra fazer home office, né? Que é pra fazer todas as coisas de papelada. Todas as coisas de e-mail, de propostas. Criação de conteúdo. Não é criação do tipo escrever o roteiro. Hoje eu não escrevi. Talvez eu escreva ainda. Mas de... De... Criar. Eu tô muito lenta. Tô com muita sono. De criar o conteúdo no sentido do que eu... Sobre o que eu vou falar. O que vai engajar. O que as pessoas querem ver. Mais ou menos isso. Tem uma coisa que eu ainda não fiz. Que eu preciso fazer hoje também. Que... Eu comecei, mas comecei tipo 3 comentários. Mas eu ainda não respondi os comentários dos últimos vídeos. Eu tô respondendo todos. Também no meu Instagram. No meu Instagram eu interajo bem mais, por sinal. Respondendo nos comentários. Preciso ver alguma foto pra postar hoje também. Enfim. Daqui a pouco eu devo malhar. Tô com muita preguiça, cara. Muito, 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 muito. Hoje eu ia malhar com o personal. Mas eu remarquei. Porque eu tava muito morta. Ontem eu saí. Eu não aguento mais. Saí durante a semana. No outro dia eu fico podre. Eu não sei que eu durmo pra sempre. Mas não dá, né? E é isso. Amanhã é sábado e eu não vou trabalhar. Nem domingo eu vou pra um showzaço que vai ter. Vou curtir a vida. Por isso que hoje eu tô tentando fazer tudo que eu tenho pra fazer. Nos vemos mais tarde. Definitivamente hoje eu perdi o bom senso. Fui na padaria agora pra comprar um pãozinho. Aí eu comprei um pãozinho. Quentinho. E falei, ai moça, esse bolo é de que? É de cenoura. E eu e esse negócio. Aí é sonho. Aí eu comprei um bolo de cenoura e um sonho. Vou me jogar aqui da janela nesse momento. Não tem mais opção depois dessa compra. Eu vou ter que malhar de qualquer jeito hoje. Obrigada. Obrigada, Letícia, por cooperar nessa sexta-feira. Obrigada. Hoje eu vou malhar a perna. Sempre que eu malho perna, eu gosto de tomar um negócio aqui. Que é tipo energético, sabe? O nome desse negócio é Black Skull. Cara, você toma isso e sua dez vezes mais. Parece que tem mais força, enfim. Não sei se isso é uma coisa que eu devo recomendar. Só estou contando. Que eu tomo um scoop três vezes por semana. Não é sempre não. Por exemplo, essa semana eu só tomei... Só tomei um dia. Olha o tempo. A gente tá ficando mais nubladinho. Ou é poluição, né? Às vezes eu fico em dúvida. Cheguei aqui na academia do prédio. Eu malho aqui mesmo o Felipe Caballini, que é meu personal. Ele me passou braço e perna. E aí, semana que vem, ele vem de novo. A gente vai fazer a avaliação física. E eu vou mostrar pra vocês como é bonito aqui no prédio. Peraí. Aqui a cobertura. E tem uma vista tão bonita. Olha a academia, tá vendo? E aqui a gente consegue ver a vitória, pra quem me conhece. Olha que legal. Deixa eu mostrar o outro lado. Eu acho que vai chover, tá? E eu deixei na janela dela. Aqui a gente consegue ver todo o mar. Acho tão lindo. É bem na laxite. Prazer. Vitorinha. Vitorinha. Legenda Adriana Zanotto Gente, eu sou uma péssima vlogger, me esqueci completamente de filmar, eu saí da academia, tomei banho, fiquei olhando mais algumas coisas no meu computador e agora estou aqui desmaiada na minha sala assistindo um filme de adolescente, tipo aqueles filmes que tem o popstar e a menina do interior, me julguem, mas eu amo esses filmes até hoje, tipo High School Musical, comenta aqui se você também tem essa demência dentro de você mesmo tendo 20 e poucos anos. E é isso cara, já está de noitão, já são, não é tão de noite assim, mas já deve ser umas 8 horas, eu estou com muito sono, ainda estou tomando suco de maracujá e aí eu vou cestar assim, vou dormir cedo porque amanhã eu viajo cedo, pego a estrada, tenho que estar muito bem descansada. E é isso, se inscrevam no canal. Ah, se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aqui, eu posso fazer mais vlogs do meu dia, mesmo que não seja tão interessante, posso mostrar as maquiagens, que eu sei que as meninas pedem tutorial, mas eu não tenho condição. Então, eu posso fazer vlog e mostrar como eu me maquio essas coisas, tá? Comenta, curta, se inscreve, boa noite, beijo, estou com muito sono. E se inscreve, boa noite. Tchau, tchau.